Hoje eu vou fazer... Oi gente, tudo bem? Oi Hoje eu vou fazer o exame de vista Depois de 6 anos Tá na hora, hein? O que eu fiz foi em 2 milhões A gente vai, tá indo na ótica Agora eu já tô atrasado pra varela Você não tá melhorando pra mim agora Olá 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 Eu tenho um apontado hoje? Claro Sim 11h30 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 Não, mano, tá de sacanagem, velho Não é possível, velho Como assim? Não é possível que eu entendi isso O cara pergunta o meu último nome e eu respondo 11h30 Qual é o seu último nome? Ah, Meila 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 Vocês tem que ir para o exame? Não, não, não Você tem que ir para o exame de vista? Ok Você vai para o exame de vista? Ok Você vai para o exame de vista? Você vai para o exame de vista online? Não, não, por favor Ok Você tem alguma insame de vista? Não Ok E então você vai para o exame de vista, correct? O que? Você vai para o exame de vista? Sim Ok 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 Essa é a parte superior, eu vou gravar agora e eu não vou gravar. Então, eu não vou gravar aqui. Ok, eu vou gravar o que eu vou gravar. O que você quer dizer? Eu vou gravar aqui. 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 Tem uns que é a cara do teu irmão. Dá tchau pra câmera. Parece o exame que eu fiz da última vez naquela ótica que eu te falei lá que tinha uns aparelhos bons. Eles mediam a impressão do ônibus que jogam no ventinho assim no seu olho, sabe? Eu tô mal assustada. Eu tô tremendo. Eu tô mal assustada. Tipo, a máquina já no laser ela já viu o seu igual. Caramba. Aí agora eu vou pra esperar que o motor vai chamar. Não tá os dentes. Não precisa nem colocar o negócio no olho pra gelatar pupila e você ficar cego. É esse ou esse? É esse ou esse? É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Olha a câmera. É isso aqui. É isso aqui é... Esse ficou bonito também, a formação dele é bonita Mas parece que qualquer coisinha quebra Eu já tive uma coisa assim É muito legal Sim, esse é o outro Esse é o outro Eu realmente acho que esse é muito grande Por exemplo, esse é uma forma muito boa Sim, ok Eu vou colocar no espalha Como um hipster Ok Ok, então esse é isso Eu vou colocar aqui E ele vai esperar para o exato Ok As vezes você diz que eu vou te chamar em Ok, obrigada Eu fui lá na salinha E tinha assim aquela máquina lá Esse ou esse? Esse aqui é melhor ou esse é melhor? Não tem jeito Para fazer exame de vista Sempre tem esse negócio Mas tá bom Um doutor bem simpático aqui Não conversou comigo Parece que a lente ficou um grau menor Do que o que eu já uso Estranho Ou ficou menor ou ficou o mesmo Eu não sei Não lembro mais o grau desse aqui O 2,75 1,25 Acho o outro Eu vou ver depois ali O óculos Peguei com a lente Transitions Peguei também anti-reflexo E anti-glare Eu não sei como é em português Anti-reflexo O outro é Eu quero Saiu 360 dólares Tipo, não tá ruim não A lente da Calvin Klein Com Transitions ainda E anti-reflexo Sei lá, né Acho que se eu fosse Vipar a lente da Calvin Klein No Brasil Meira Oi, o que foi? Oi Oi Como que o que você sabe hoje? Eu vim para pegar minhas Sim, mas qual o seu último nome? O que? Qual o seu último nome? 11h30 Ah, o Meira Oi Oi Ok, colar eles. Ok. Wow! E aí? É. 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 Anorgtas dobradas. Uspira. É ótimo! Você pode usá jeito com báinte na papel títulos. Ok, muito obrigado. Tchau, be sociável. Muito obrigado, tenha uma boa O HD Caraca, dá até uma tonteira aqui Será que vai escurecer a lente? Tem que escurecer, né? Nossa, que diferença Enxergar com olhos novos Tinha as lente de contato, né? Mas tem que ir lá de novo Outro dia pra Fazer os exames Parece que é diferente os exames aqui Pra lente de contato e pra óculos Devia ter feito os dois naquele dia Mas ia ficar muito caro Eu vou encerrar o vídeo aqui Se você gostou, deixa aquele like, beleza? E é nóis Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau